Eu estava a trabalhar, logo de repente, o meu estilo toca. Era o meu vizinho, ele disse, a tua casa, vizinho, está a pegar fogo, é melhor se apressar. Venha logo, quando achar, meu amor, e fala comigo, o que aconteceu, não me deixam seguir. Venha logo, quando achar, meu amor, e fala comigo, o que aconteceu, não me deixam seguir. Meu amor, e fala comigo, o que aconteceu, não me deixam seguir. Minha mulher, não me deixam seguir. A nossa história é bela, o nosso mundo é rico, viver isso em que não possa. Doutora, acorda, minha mulher, preciso saber o que aconteceu. Doutora, me ajuda, ela estava grávida, minha mulher. Meu amor, e fala comigo, o que aconteceu, não me deixam seguir. Meu amor, e fala comigo, o que aconteceu, não me deixam seguir. Meu amor, e fala comigo, o que aconteceu, não me deixam seguir. Meu amor, e fala comigo, o que aconteceu, não me deixam seguir. Meu amor, e fala comigo, o que aconteceu, não me deixam seguir.